Quatro certinhos. Na conta da 14, não é? 14. Sim, tá bom. E eu, sim, é assim. Eu vou te levar para você mesmo, eu quero... ...levar mais barro que eu tô fazendo, não pode ficar mais barro, não só. Tá bom. Tu acha? Aí... ...lhe, muito aí, até. Por favor, eu vou te levar para você. Eu vou acabar... ...cê acabou mesmo que eu soltar aqui, não é? Eu vou fazer essa mata louca. Eu vou fazer essa mata louca.